Além do acervo com obras de Alfredo Andersen, o museu, que leva o nome do artista, está com duas novas exposições e também pinturas inéditas de Andersen. Eu fui lá conferir e trago novidades para você. O Museu Alfredo Andersen é conhecido por abrigar obras deste importante artista brasileiro e também pelo ateliê Centenário, que forma artistas de diversas áreas. E são deles duas exposições em cartaz até o dia 12 de agosto. É uma exposição que apresenta algumas obras que nunca estiveram expostas de uma forma conjunta, como está sendo apresentada aqui. E mais ainda, algumas obras nunca foram expostas mesmo no Museu Alfredo Andersen. Arqueologias de Atelier, do artista curitibano Claudio Boxon, conta com 25 fotografias, que são resultado de mais de 30 matrizes fotográficas, que manipuladas graficamente, desordenam cenas aparentemente banais, captadas pelas lentes. Eu busco que o resultado dessa sobreposição de imagens remeta ao meu trabalho de pintura e de gravura. E também que me dá aquele plin, assim, que não, está pronto o trabalho, né? Então é uma garimpagem que eu faço, que tem N imagens e dessas N imagens consigo salvar algumas que ficam interessantes para expor. E é o jogo entre o factual e o virtual, revelando defeitos, imperfeições e novas percepções que dão nome ao trabalho. Os trabalhos que eu estou expondo, eles são resultado de quase uma pesquisa arqueológica que eu fiz no meu ateliê com fotografia, fotografando os detalhes que tem lá na arquitetura e também de alguns trabalhos, eu desenvolvendo alguns trabalhos de pintura, eu fotografei uns detalhes em macro e fiz esse trabalho, por isso que eu chamo de arqueologia, porque são coisas que aparentemente não existiam e surgiram com essa minha pesquisa. As esculturas da artista gaúcha Karina Weidler também representam objetos cotidianos, como uma caixa de fósforos e uma máquina de escrever, por exemplo, mas de forma representativa como cartuns, misturando a cerâmica com borracha, massa de modelar, gesso, espuma e resina. São esculturas basicamente cerâmicas, né, e que elas têm algo de figurativo, elas se remetem a objetos cotidianos, assim, coisas muito conhecidas, como uma caixa de fósforo, uma máquina de escrever, mas apesar de serem reconhecíveis como tal, como objetos antigos, né, a gente percebe algumas alterações de escala neles e também a interferência de outros materiais, além da cerâmica, né, que modificam um pouco a forma como nós conhecemos os objetos naturalmente, né. O título Desastres, parte 1, solo mole, remete ao sinistro e também ao humor dos imprevistos e imperfeições, e também sobre a materialidade das coisas. Eu resolvi dar o nome de parte 1, solo mole, porque o trabalho está meio, está um pouco dividido em episódios, né, ou eventos, né, esse seria a parte 1, chamada então de solo mole. Tem outros já que estão em processo, que estão, outros trabalhos estão andando, o segundo não sei ainda como vai se chamar, mas vai acontecer também, eles vão estar conectados dentro de um mesmo corpo, digamos assim, de trabalho. Então tome nota, as exposições ficam em cartaz até o dia 12 de agosto no Museu Alfredo Andersen, aqui em Curitiba. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com muito mais É Cultura. Não saia daí!